Como excluir um contato do seu WhatsApp, você tá tentando excluir o contato, ele fica aparecendo no seu WhatsApp, né? Você não sabe como excluir ele da forma correta, eu vou mostrar nesse vídeo inteiro, passo a passo, clique a clique. Detalhe muito importante, né? Não pula o vídeo, porque se você pular o vídeo, você vai perder pontos importantes, vai ter que voltar. Isso aqui é um tutorial, ele é fácil você fazer isso, mas não é intuitivo, não é algo que você consiga fazer, apenas excluir o contato aqui que vai estar acabado. Tem um lugar certo pra você excluir esse contato, beleza? Lembrando que cada caso é um caso, então se caso não der certo, você fez o procedimento, fez a exclusão da maneira correta e continuar aparecendo o contato do WhatsApp, comenta duas coisas, comenta a marca e o modelo do celular, beleza? A gente sempre traz vídeos aqui no canal atualizados conforme a marca e o modelo do celular. Por isso que é muito importante você se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Se caso der certo, conseguiu excluir o contato, por favor, comenta aí que fortalece bastante. Deixa o like aí e sem enrolação, né meus queridos? Bora para o vídeo, onde eu vou fazer tudo no passo a passo, no clique a clique. Eu vou fazendo aqui, você vai fazendo aí, beleza? Então pessoal, o que você vai ter que fazer? Você pegou seu celular aqui, primeiramente você vai ter que acessar o WhatsApp. Então a gente abre o WhatsApp, cada caso é um caso, como eu disse pra vocês. Aqui eu só tenho uma única conversa dentro do WhatsApp, beleza? Que esse aqui é um celular de demonstração, celular de teste. Então se tiver a conversa aqui e você quiser manter a conversa, mas apagar o contato, é muito simples. Você vai ter que apagar o contato, só que tem pessoas que estão apagando o contato e ele não some de jeito nenhum. E eu vou mostrar o porquê. Primeiramente você vai clicar aqui na opção de enviar conversas e vai fazer a verificação dos seus contatos aqui, beleza? Se ele tá aqui dentro desses contatos, aí você pode clicar no contato e direto do contato aqui, você clica em três pontinhos, clica em mais e você pode clicar em bloquear contato. Pra você bloquear essa pessoa, se caso essa pessoa estiver mandando muitas mensagens e você não quiser mais receber mensagens dessa pessoa, beleza? Se não for o caso, se você apenas quer deletar, só por deletar a pessoa não tá enviando nenhuma mensagem, Então você tem que deletar esse contato direto da raiz dos contatos no aplicativo. Então você vai procurar o aplicativo de contatos aqui, você vai abrir, vai selecionar o nome que você quer cancelar do WhatsApp, né? Deletar, porque provavelmente já está cadastrado aqui no seu celular e aí você vai deletar. Então, por exemplo, vou clicar aqui no Capitão América. Vou pegar no Capitão América, eu vou clicar em três pontinhos aqui e vou clicar em excluir o contato. Só que é o seguinte, galera, tem muitas pessoas que fazem esse procedimento, dá mais ou menos uns 15 minutinhos, ele vai lá no WhatsApp, ele vai mandar mensagem e ele vê que o contato ainda continua no mesmo lugar. Aí ele vai voltar aqui e vê que o contato voltou, que não excluiu o contato. Isso por quê? Porque provavelmente a sua agenda, né, ela está configurada com modo de segurança. Para você fazer a exclusão de modo certo, você tem que entrar na sua conta do Google, que provavelmente vai estar cadastrada e excluir por lá. Então você vai acessar aqui o navegador de internet, tá vendo? O Google Chrome e vai escrever exatamente daqui. Google Contato. Quando você clicar em Google Contato, você vai entrar nesse primeiro link, Google Contacts. Automaticamente ele vai pedir para fazer login na conta aqui, né, do seu Gmail. E quando ele pedir para fazer acesso à conta do Gmail, você faz acesso à sua conta e confirma todas as permissões. E aí aqui dentro desse aplicativo que você vai deletar o contato que você não quer, beleza? Então, por exemplo, eu vou clicar no Capitão América dentro desse aplicativo, vou clicar nos três pontinhos aqui e aqui eu vou excluir o contato. Aí você vai mover para a lixeira e você pode apagar da lixeira. Quando você fizer isso, você vai verificar que automaticamente ele vai sincronizar aqui na agenda do celular e vai apagar definitivamente tanto daqui quanto do WhatsApp. Espero que tenha dado certo, que vocês tenham conseguido deletar o contato do WhatsApp de uma maneira correta, né, que é muito chato você tentar deletar o contato e não conseguir deletar o contato. Se caso não funcionou, não deu certo, não esquece, comenta, marca o modelo do seu celular que a gente sempre traz vídeos com base no comentário de vocês. E se deu certo, né, comenta também que fortalece muito. Já deixou o like, não deixou o like, deixa o like aí e se inscreve no canal. Muito obrigado por ficar até aqui no vídeo, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, tamo junto e tchau! 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 Tchau!